Tivei, tiveram que parar e não teve mais jeito. Ficou chovendo até a gente ir embora por volta de 18 horas. O líder do campeonato nessa categoria é o Dalpizol. Ele largou na quinta colocação, está ali, conservador. O que acontece agora? Para a próxima etapa em Joinville, no dia 6 e 7, teremos uma rodada dupla, não é isso? Exatamente. Como a prova não conseguiu ser realizada em Santa Cecília, no sábado agora vão ser feitos novos treinos classificatórios. Exceto da N. Exceto da N, que já vai ter o seu treino. E continuou com o tempo já de 7 minutos. Exatamente, a prova continua já naquele grid que foi interrompido. As outras categorias vão fazer um classificatório e vão ter baterias no sábado, valendo pela nona etapa. Valendo pela nona etapa. No domingo, outra corrida, outro classificatório, outro treino, outra prova que seria a décima etapa. Então tá, dia 6 e 7 de dezembro em Joinville para fechar o campeonato. O campeonato que segue indefinido, exceto na Omega e na Opala. As demais categorias não há definição ainda. O campeonato é equilibradíssimo e Joinville realmente promete. Se o tempo permitir, realmente anda complicado, não choveu demais em Santa Catarina. Nos últimos meses, vamos dizer assim. E a expectativa é de que Joinville realmente a coisa aconteça para que a gente tenha o desfecho do campeonato catarinense de automobilismo temporada 2008. E os carros estão andando ainda. Mas não tem jeito, né, Ed Fister? Choveu na terra, um abraço para o gaiteiro. É, no caso de pista é assim, né? No rali a gente até gosta de uma chuva porque dá um pouco mais de emoção. Você tem um pneu de chuva maravilhoso por ali, né? É, nós temos os pneus especiais para chuva e a gente anda quase no mesmo tempo do que se tivesse pista seca, né? Mas aí na pista realmente choveu, é complicado, fica arriscado porque usa um pneu liso. Aí, Deodoro, com toda a experiência dele, caiu uma chuvinha. Cinco segundos a mais em cada especial. E o Ed, inclusive, esse ano deu umas voltas em Lontras, né? Tive a oportunidade de dar umas voltas junto com o campeão da categoria da Ômega e experimentou um pouco da emoção de andar com o carro de rali num traçado nesse, né, Ed? É, eu tive a oportunidade de andar com o Mitsubishi Evo 9 lá, fazendo um teste comparativo lá com o Ômega Stock. Só que eu já tive a oportunidade, já faz mais de 10 anos antes, de fazer um campeonato e andar na terra também. Você não sabia, você já andou no campeonato? É, andei, andei. Isso foi em 97, eu acho. Dá-se uma prova em Joaçaba, né? Uma prova de longa duração, acho que... Em Joaçaba, andamos aqui em Balneário e Camboriú. Fiz uma prova em São Bento também. Não foi um campeonato todo, foram algumas provas, mas é uma oportunidade de conhecer uma nova categoria. Legal. Aí o Glorioso Henrique com a sua bandeira vermelha, choveu, não tem jeito. Segurança fica comprometida. Prova encerrada. Ficamos pra Joinville, então, dia 6 e 7 de dezembro, na penúltima e última etapa do Campeonato Catarinense, das 10 etapas programadas pra esse ano, pra fechar a temporada. Vamos voltar ao Rally de Velocidade. Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul, mais especiais na tela, noturnas, categoria N2. Que briga, hein? Que disputa tivemos nessa categoria também. Foi sensacional, João Tati. É, pois é, a N2 teve uma briga muito forte também, a decisão na última etapa. É, grandes pilotos correndo hoje com carros muito parecidos. Isso decidiram no finalzinho da prova também, né? Na mesma coisa que aconteceu com a N4, mandando acima do limite, um pequeno erro, no fim, acabou tirando o Rafael Túlio da disputa. Bernardo Collier, Sidney Breuering, equipe Chevrolet, liderando o campeonato, mas não podendo perder a etapa, a exemplo, do alemão, que acabou sendo vencido pelo Edil Pfister. Nesse caso, o Bernardo Collier acabou conquistando o título. O que foi o Cidão? Olha o soltinho da ponte aí, ó. E querem saber. Vamos judiar do Celta. Aí o Tudão erradinha, viu? Não esqueceu a noturna. Ele já largou um pouquinho atrás. Essa freada era complicada, porque é um piso paraleloquílico, porque tem muita terra em cima, então achar o ponto de freada ali, realmente, era bem complicado, porque... Ele não tinha... Tinha pouco gripe, tá? Acabava deslizando muito a terra em cima do... E o reconhecimento foi feito de dia também, muda muito, né? É, teve... Nós tivemos a oportunidade de reconhecer a noite também, foi de dia e a noite também, mas muda, porque a gente anda com um carro de rua normal, sem farol, sem iluminação, então sempre mais complicado um pouco. Como é que é correr com essa pressão? A pressão que teve o Bernardo Koller, que teve o Túlio, que teve você e o Alemão na última etapa? Não deve ser brincadeira não, né? Olha, é aquilo que eu tava falando antes, é... Vai pro tudo ou nada, né? Não tem... A gente normalmente anda com certo... Com uma certa margem de segurança, se der uma escapadinha vai recuperar e tal, e... É, sempre digo que a gente anda, procura num rally normalzinho, a gente anda 98%, tem uma margem de 2% de segurança, e... A gente vai pra uma situação dessa andando com 100%, dá uma escapada, que foi o que aconteceu com o Alemão lá no... E com o Túlio também, retardaram um pouco a freada, não teve gripe, o carro não parou e... É... E o problema sempre é nas curvas mais fechadas, né? Nunca na... Apesar de ser um rally rápido, vê que todos os acidentes que aconteceram, escapados, foram nas curvas travadas. Você veio muito rápido, o nosso carro atingiu vários... Tem a noção exata do que vem pela frente? É, o nosso carro foi nessas especiais mais rápido, em vários trechos, atingiu velocidade acima de 200 km por hora. A média da especial foi 125 km por hora, pra ter uma ideia de velocidade na terra, é isso? E... Não pode, pô, deu um... Retardou um pouco a freada, não teve gripe. É... Aí o Túlio já vem alucinado, já tentando... É, é isso que eu falei, vem por tudo ou nada, e os dois estavam andando, o Túlio e o Bernardo, que estavam disputando na N2, estavam andando dessa forma. Pode ver com uma tocada bem agressiva aí dos dois pilotos. Foi bonito de ver nas especiais. E é interessante comentar também que o Túlio e o Alemão bateram na mesma curva. Isso é o repórcio que o Ed está falando, que talvez uma curva que tu acha que pode se fazer, porque ela é um pouco mais lenta, e no fim acaba errando nisso, né? Por mais perfeita que seja a navegação, a curva fechada, que você não viu, que tem lá do outro lado, sempre complicada. Essa curva que eles acabaram se acidentando, é uma curva que ela chamava pro... Ela chamava, porque você vinha de um trecho travado e tinha uma... E a pergunta é que não quer calar, vocês viram isso no levantamento? Essa curva especificamente? Não, mas é... dá pra notar. Por quê? Porque ela é uma coisa... você vinha de um trecho travado, tinha uma reta a 300 metros, um alto, longo, assim, que ia baixando e em seguida uma curva bem fechada. É a classificação final, Dallagnol acabou ficando em segundo na etapa, no campeonato Bernardo Coller, Rafael Túlio, vice-campeão, Dallagnol acabou terminando na terceira colocação, fechando a categoria N2. Vamos dar uma passada agora nas demais categorias, rapidamente nós vamos fechar com N4, aqui vamos mostrar a classificação também da categoria N4, mas antes vamos com a 6. Vamos botar na tela aí, a gente tem a rampa de premiação antes, né, dos campeões da categoria N2, tá aí o Rafael Túlio, foi uma grande festa, né, a equipe Chevrolet chegou no ano passado, não conquistou título esse ano. É interessante que o Bernardo entrou na equipe esse ano, né, e formando essa dupla com o Sidney, conseguiram conquistar o campeonato para a equipe, né, é importantíssimo para dar continuidade. O Sidney foi um dos melhores navegadores que a gente tem no Brasil, né? O Sidney foi um dos melhores, muito experiente, não, não tive essa oportunidade ainda. E o Bernardo sempre foi um piloto muito rápido, mas que no passado tinha um excesso de acidentes e se passava um pouquinho, eu acho que encontrou o equilíbrio e... Achou o seu próprio limite e fez um belo campeonato. Achou ponto para ser campeão. Vamos lá, categoria A6, tá aí o Brustolinho, grande campeão, gaúcho, pra gente premiar aí o pessoal do Rio Grande do Sul, que maravilhosamente fez três etapas nesse campeonato brasileiro. Três do Rio Grande do Sul, duas Santa Catarina, Pomeroy de Tijucas, duas Minas e Curitiba. Exatamente, oito etapas. Aqui queremos alguma novidade para o ano que vem. Estão vendo já os calendários, né? Os calendários já sendo estudados. Acho que deve voltar a prova de São Paulo, né? Que acho que faz dois ou três anos que não tem mais Rally em São Paulo, por conta de organização lá. E parece que volta o Rally para São Paulo novamente o ano que vem. Talvez seja essa terceira etapa do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul passa a ter duas etapas, né? Duas etapas. Ali é a grande festa do Brustolinho. Já estamos com o N3, Luiz Tedesco mais um título. Ele não venceu essa etapa. A etapa foi vencida pelo gaúcho Sartori, junto com o Juliano e o... Rafael Sartori. Rafael Sartori, o piloto. Juliano Sartori, o navegador. É importante a vitória dos irmãos Sartori. Pelo trabalho e desenvolvimento do carro esse ano, tiveram muitas dificuldades, muitas quebras. E parece que agora conseguiram solidificar a preparação, os equipamentos. E, de repente, boas surpresas para o ano que vem com eles. Legal. Aí o Tedesco, ele completou em segundo, mas é o grande campeão. Parabéns a Luiz Tedesco. Campeão na categoria N3, mais um título para o seu currículo bastante extenso. Exemplo também do Edil Fister, que chegou décimo, né, Edil? Décimo título brasileiro, dois sul-americanos, né? E... Estamos quase se aposentando aí, irmão. Aí você também está quase se aposentando, esse garoto aí, ó. Você está começando. 18 anos de idade, rapaz. Estreou e é campeão. É, o Eduardo fez um belo campeonato aí, com muita cabeça, evitando acidentes, andando sempre no ritmo para chegar e rápido, mas sem cometer muitos erros e foi premiado aí com um título já no seu primeiro ano. Aí os mineirinhos, esses rapazes aí fizeram um campeonato muito competitivo, eles são novatos também, mas chegaram... E aí... E aí...